Eu acho que ele é só um pouco horrível. Quanto? 5 e 4. Tu viu? Passa nada, né? A diferença é que a gente faz com o 5 e 0 mal, quer dizer? 5 e 0 mal? Tu viu a minha passagem, pô? Vai falando de 5 e 0. Stand by! O teu deu quanto? 5 e 0 mal. 6 e 20. 10 e 0 mal. 11 e 0. 11 e 0. 12 e 0. 13 e 0. 16 e 0. 15 e 0.